Igreja Eu acredito muito na palavra Porque eu sei que ela me ilumina Desde menor escutei que eu sou a ovelha negra da família Mas dei a volta por cima Respeitei pai e mãe Com a ajuda de Deus que ouviu todas as nossas orações Em meus oito anos de idade eu já sofri demais Tristeza, ódio, dor e trauma Desde meu pai Me lembro o momento Quando batia em mim quando eu era pequeno Tem cicatrizes na minha alma que ainda tá doendo Mas eu sabe o que faz Tem mal que vem para o bem Na vida nada é em vão Eu sei Mas ao invés de acabar meus problemas Eles me acabaram Agora com minha mãe Meus pesadelos recomeçaram Na minha memória Não consigo apagar a cena Na minha frente tudo acontece Parecendo até um filme de cinema Meu Deus como eu sofri Nas madrugadas chorando sozinho O que foi que eu fiz Pra estar acontecendo isso comigo Não dá pra entender Eu não pedi pra nascer Igreja Muitos dizem que é a salvação Mas prefiro ter meu Deus no meu coração Honrarei o teu nome Senhor Jesus Que por nós pecadores E damos o sangue Naquela cor Música Música Música